Não, 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 parça, vai cantar, pode falar, confia, confia. Não, viado, é que final do ano você tá ligado, mano, geral que é comprar o bagulho mesmo e... Eu tô no mó corre aqui, mano, tô aqui no stop, mas o bagulho vai cantar, mano. Qual que é a numeração que você usa? 40, demorou. Daquele mesmo localização lá? Já é, já é, não, vou mandar, o motoboy tá saindo daqui agora. É nóis, valeu. Pudis, migas. Pudis, cempa de bloco. Braca de cima de vrex. Braca de cima de bloco. Braca de cima de vrex. Meu bando não triste. Tô se batendo na alma, não é puta, não estou, dão tapa na bitch. Meu bando já tá de entrei, só eu passo na bitch. Já pira, não diz. Meu bairro tá texoso, capi tá pibendo. Meu bando com perco, não diz. Só pega diz, ainda não canta mais rap. Eu disse, não foda com a bitch. Braca de cima de vrex. Não cola com o boy, sai. Chura na espera do sin. Não, ele já teve o lá pau. Pit no céu é só o pau. Dia pega gelado igual o Frieza. Copa tá roxo batendo igual o Frieza. Braca de cima de vrex. Braca de cima de vrex. Tô passando umas bolas de parque no Chine. Essa meia vida daria até um fame. Foda sem feta jogando pro time. Manecam fazendo regime. BIT do Cé, lá é tipo high tech Rich nigga xc, sabe quem é Skirt na pista, guarda nada sem pé Fogo na bomba, a glock faz clé Clé, 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 clé Raph Bain, 5k Nessa beat, tudo Clé, 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 clé Clé, 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 clé Raph Bain, 5k Nessa beat, tudo Meu pano é notícia, tô se batendo na alma Nói, pula no estúdio, dá um tapa na beat Meu pano já tá dia 3, seu passo na beat Já vira notícia, meu pano tá deixou Esse copo tá bem, meu filho, como é que é notícia? Sabe por que aqui, sai no meu tempo Lá é um rap, quando eu disse, não foda com a kiss Os cara tá vindo equipado Paz, os cara tá seguindo nós O importante é que nós fiz a boa de fato Quanto que deu a conta aí, viado? Muito dinheiro, mano Muito dinheiro Enganamos aqueles boys e tudo Mano tá achando que pode fazer sucesso O importante é contar, viado Mas aí, será que sobrou algum bagulho, mano? Pega essa caixa aí, vamos ver Vamos ver se tem dentro dessa caixa Caralho! Muito foda! Cê é louco! Tchau! 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 Tchau!